É uma obra de empreendimento totalmente proveitoso no sentido de atender a comunidade do bairro da Cidadão Operária, que é um bairro muito carente em termos de feira de mercado, de automercado, que não tem um prédio adequado para atender a capacidade da população e população adjacente. Eu acho muito válido a iniciativa do governo fazer uma obra diferenciada de todas as obras aqui dentro de São Luís. Como vocês estão observando, é uma obra que tem aspecto de um shopping e não de um mercado comum.